O valor de um sorvete, o preço de mais um sapato, o ingresso de uma balada. Você não precisa abrir mão de muito para ajudar quem precisa. Em 2015, as pastorais sociais realizaram mais de 50 mil atendimentos. Crianças, adolescentes, idosos e milhares de famílias. Eles precisam de nós. E nós precisamos de você. Confio na sua ajuda. Cristo Rei abençoe você. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Lembro que aqui, congregados na comunidade orante, estamos caminhando para finalizar o ano santo da misericórdia. Convite bonito e de delicadeza do coração do Papa Francisco a toda a nossa igreja no mundo inteiro. Para reavivarmos em nós a aprendizagem cotidiana da lição da misericórdia. Para sermos uma igreja misericordiosa. Pois a nossa igreja só é a igreja de Jesus Cristo se for uma igreja misericordiosa. Pois a igreja é comunhão no amor. Esta é a sua essência e o sinal através do qual é chamada a ser reconhecida como seguidora de Cristo e servidora da humanidade. O novo mandamento é o que une discípulos entre si, reconhecendo-se como irmãos e irmãs, obedientes ao Mestre, membros unidos à mesma cabeça que é Ele, Cristo. E por isso chamados a cuidarem uns dos outros. Quando nós nos dispomos a cuidar uns dos outros, sobretudo a cuidar principalmente dos pobres e dos que precisam de nós, nós nos exercitamos na misericórdia. A lição de misericórdia não é uma lição conceitual, simplesmente. É na verdade uma experiência. Uma experiência de testemunho. Que a palavra de Deus agora acolhida fecunde em nós como um fermento. Esta é a nossa convicção e nós sejamos misericordiosos para mudarmos no ambiente em que vivemos, mudar a nossa vida. Naquele tempo Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse, Seu homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então dez dos seus empregados, entregou cem moedas de prata a cada um e disse, Procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo, nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse, Senhor, as cem moedas renderam dez vezes mais. O homem disse, Muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de dez cidades. O segundo chegou e disse, Senhor, as cem moedas renderam cinco vezes mais. O homem disse também a este, Recebe tu também o governo de cinco cidades. Chegou o outro empregado e disse, Senhor, aqui estão as tuas cem moedas que guardei no lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste, colhes o que não semeaste. O homem disse, Servo mal, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes, Tirai dele as cem moedas e dai-as àquele que tem mil. Os presentes disseram, Senhor, esse já tem mil moedas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau.